E aí galera, beleza? Seja bem-vindo para mais vídeo de galera e hoje eu estou aqui para falar sobre Janine A.Jones. Bom, ela era uma enfermeira que foi responsável pela morte de mais de 60 bebês. É isso. Bom, eu vou falar sobre as vítimas dela, na verdade eu vou falar como ela matou as vítimas porque não vai ter como eu falar de 60 mortes, entendeu? Então eu vou falar sobre um pouco da carreira dela e a vida dela quando ela era criança. Bom, a Janine, vou chamar ela Janine porque é bem mais fácil, ela foi adotada por um dono de boate e sua esposa. Ela trabalhou, ela foi esteticista, ela frequentou a escola de farmagem no final dos anos de 1970, beleza? Bom, a Janine foi condenada a assassinato de ferimentos em uma criança, tipo, ela só foi porque eles descobriram em uma criança, foi mais ou menos assim. Ela trabalhava num hospital e nesse hospital ela conseguia matar um monte de criança porque ela injetava digoxina, heparina e... Eu não vou saber o nome desse remédio, gente. Acho que é sucinicolina. Acho que é isso daí. Bom, ela injetava isso daí e fazia os bebês terem paradas cardíacas, entendeu? Então, mano, é muito bizarro e ninguém descobria que ela conseguia fazer isso. E aí o hospital não queria receber um processo por essas mortes que estavam acontecendo. Então ele mandou todos os enfermeiros renunciarem e cuidassem da UTI pediátrica. Então, nenhuma das investigações adicionales foi realizada pelo hospital. Resumindo, nenhum cara foi querer lá olhar se tinha... Meu Deus do céu, ou tem o cachorro. Que medo do céu, nossa. Bom, nenhum investigador foi investigar o hospital, entendeu? Então ela mudou para uma outra clínica, uma clínica pediátrica em Carvillie, Texas. E lá no Texas, ela foi acusada de envenenar seis crianças, gente. Foi acusada de... só seis, só lá, só lá. Opa, envenenei seis aqui, né? Então, o médico do consultório descobriu isso. Por causa que tinha marcas de punção e um frasco de sucinicolina, não sei o nome disso aqui. E, tipo assim, só ela e esse cara tinham acesso a esses medicamentos que eram lá do depósito. E ele descobriu porque tinha marca de agulha que tinha entrado dentro do frasquinho e puxado, entendeu? Porque ninguém tinha pedido sucinicolina, ninguém tinha marcado que precisava de sucinicolina e ela usou isso daí. Então ela fazia... o efeito de sucinicolina, gente, que a gente não sabe, ele faz você ter um ataque epilético. Então você vai... é isso aí, mano. Seus músculos, eles vão meio que travar e você não vai conseguir nem expirar, entendeu? Aí você vai morrer de infarto, uma parada cardíaca. Não sei por que vai fazer ataque epilético, me desculpa. Mas eu não sei o que é ataque epilético, então me desculpa mesmo. Bom, ela afirmou que estava tentando estimular a criação de uma unidade de terapia intensa pediátrica em Carvide. Resumindo, ela estava fingindo lá. Falando, ah, mano, que tá fazendo novos bagulho aí, mano. Dá uns testes com os bebês, tranquilo, velho. Tranquilo, velho. Ela só estava fazendo uns testes com os bebês. Ela tinha dois filhos e ela terminou com o cara quando ela casou com ele e depois ela terminou com ele. Eu não sei por que eu falei isso, mas tá bom. Ela também se casou com uma assistente dela de 19 anos. Então, resumindo, é que é uma assistente de 19 anos. Vai casar comigo, bora, opa, tranquilo, vamos lá. E é assim, é isso aí, gente. Bom, ela tá viva até hoje. Ela tem, agora, neste exato momento, 68 anos de idade. E ela tem 68 anos de idade. Ela foi... A penalidade dela foi de 99 anos com crédito triplo. Eu não faço ideia do que significa crédito triplo, mas pelo que me disseram aqui, que eu ouvi, que eu estava procurando, era pra ela sair em 2016, só que aí prenderam ela e falaram que ela ia sair em 2017. Aí, ela não saiu em 2017 porque encontraram outra criança que se chamava Joshua Salviar, de 11 meses de idade. Então, botaram ela pra mais um ano de cadeia e depois cobriram outra criança e botaram ela pra uma vida de 2018. Então, é isso aí. Ela tá presa até hoje, gente. Então, o vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho aqui. Só queria falar aqui, ó. Vou mandar aquela rapidinha. Sem que é só o resumo. Entendeu? Então, é isso. Se vocês quiserem mais vídeos assim, você, por favor, escreve nos comentários. É isso. Eu só peço isso. Escreva nos comentários. Comente. Nossa, que vídeo legal. Eu aprendi muito. Que isso vai me deixar muito feliz. É isso aí, gente. Então, bom. Até o próximo vídeo, que talvez saia amanhã. Se eu tiver com vontade de falar sobre mais uma... Mais uma serial killer, né? Mais... Não sei, não. Talvez. Se eu tiver... Eu... Se eu tiver com vontade dela. Depois, Nani Dus... A Highland War... A Rosemary West, eu já falei. E a mais top que eu quero... Mano, eu tô louco pra falar dela. É a Mira Hindler. Mano, quem quiser... Quem quiser falar dela, velho. Eu tô com vontade dela. Mano. Só... Comenta. Comenta, deixa seu like aí pra mim saber que vocês estão... Gostando. E compartilha o vídeo, gente. Compartilha o vídeo. Se vocês compartilharem o vídeo, eu vou... Ficar muito feliz. Vou ficar muito feliz. É isso que vocês vão fazer comigo. Vai me motivar a fazer mais vídeos assim, entendeu? Então, é isso. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Se inscreve. Marca o sininho. Deixa seu like. Comenta. E tchau.